Enviamos nesta hora, nossa leal saudação Ao valente sertanejo, o braço forte da nação São nossos votos sinceros, que tem aventuras mil Bravos soldados da terra, sertanejo do Brasil Mas para ser sertanejo, não precisa ser roceiro Basta ter dentro do peito, o coração brasileiro Saibam todos os caboclos, que estão daqui muito além Que nós aqui da cidade, somos caboclos também Obrigado sertanejo, pela sua preferência Que tornou este programa campeão em audiência Pois neste horário caboclo, você ouve o que deseja Nesta audição que mostra a poesia sertaneja A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL